Fala aí rapaziada, tubaranzada brava da tatuagem Eu vi um vídeo há muito tempo, eu falei assim Eu tenho que lançar essa porra pra minha rapaziada ver Uma técnica de como apagar a tatuagem com limão Pega a visão desse vídeo agora Seguinte, fez tatuagem né? Quer tirar agora? Escreveu o nome da tua mina Ela te deu um pé na bunda? Trouxa E tu? Fez uma tatuagem de borboleta na barriga A borboleta desbotou, tu engordou Tá parecendo um morcego agora Quer tirar né? Aham E tu, ô trouxão? Otário Escreveu vida louca Não aguenta mais apanhar a polícia? Tem que apanhar mesmo Mas tu quer tirar a tatuagem né? Então vou assinar um truque Muita gente usa o laser, mas é muito caro Então vou ensinar Pra tirar com limão Mas não uma fruta Pega uma lima grande Um limão Esfrega até sair o osso Provavelmente a tatuagem sai também Otário Então rapaziada Quando eu vi a primeira vez esse vídeo Eu ri muito Eu falei Porra, não acredito que ele fez esse vídeo O pior Eu não reagir ao vídeo Porque eu já tinha visto várias, várias vezes Mas eu não vou Eu não reagir ao vídeo pra vocês verem Mas eu vou reagir agora aos comentários Os comentários são os melhores Olha só esse aqui Caca, camita esse cara Deveria ter um canal só de dicas O melhor é o mimimi do estrolado E tem gente que ficou muito puto Querendo aprender como apagar a tatuagem Aí o outro botou só dica bacana Olha só Mas essa dica é bom pra clarear a tatuagem Tem gente muito louca Olha só essa aqui Ainda bem que nem fiz tatuagem Só pesquisei pra saber se tinha como Retirar a tatuagem do corpo O ser humano Não tem Nunca fez E pesquisou a porra do vídeo Pra saber se tinha como apagar Esfrega limão até cair a barba Depois senta no pé de limão Esse aqui ficou revoltado Cara, olha isso Serve também pra diminuir careca Cadê? Tem mais, tem mais E trata borbulhas Faz inspiração Ah, tem uns comentários que tem nada a ver Olha só isso aqui Bom, em primeiro lugar Não é que se trata as pessoas que fizeram tatuagens Existem pessoas que fizeram uma arte em estúdio decente Mas tem gente que não consegue trabalho Por ter uma tatuagem Eu não vou sair por aí matando E nem viciando seu filho nas drogas Por isso eu prefiro ser decente Mesmo tendo tatuagem Você merece um processo por discriminação Nada a ver, né? Perdi meu tempo lendo agora esse comentário longo Eu tenho uma tatuagem Quero remover o que eu faço Ah, teve alguém que botou aqui Amei Tá certo, vou tentar Só que não, nem tatuagem eu tenho A galera que nem tatuagem tem Estava vendo vídeo Olha só Se estamos com raiva É porque estamos interessados em retirar alguma tatuagem Que idiota nós somos Puta que pariu Rachei o bico Tem uma galera aqui que tá botando muito bom Meu Deus Tô rindo, mas tô preocupado Tenho sete e tô tentando remover Caramba, vida louca Foi engraçado Esse cara é bem maluco Os comentários são os melhores, cara Vou ensinar a fazer uma barba Mas é barba Porque a sua é bombril E velho indo por cima Esse aqui ficou muito puto Caga, 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 véi Foda Quero saber o canal dele Alguém sabe? Caraca, que vacilão, hein? É só clicar na porra da figurinha do canal do cara Não sabe nem ver o canal Brincadeira Olha só esse comentário Quando a pessoa fica muito tempo sem transada nisso Ai, 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 ai Eu acho que ele passou limão no rabo Só pode Caramba, o pessoal fica muito doido Rachei aqui Por que ele não passa na cara dele Até sair essa barba de bode? Que que é isso, gente? Foi assim que você tirou a tatuagem do seu rabo Caramba, olha só, cara Neguinho tá achando ruim nos comentários Mas quem procura, acha Pô, o pessoal achou mesmo, hein? Gente, é muito comentário engraçado Comentário de risos Não vou perder aqui o nosso tempo Lendo tantos comentários Mas por favor, vou ficar por aqui Não deixe de dar like Se inscrever aqui embaixo Me ajudar pra cacete Um grande abraço, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto